Com a chegada do Carnaval, o Ministério do Trabalho vai reforçar as ações de fiscalização nos principais centros do país. E o foco é o combate ao trabalho infantil. Vamos conversar agora com o superintendente do Ministério do Trabalho. Bom dia, Elton. Como serão essas ações? As ações do Carnaval, elas são planejadas de maneira a cobrir os grandes eventos, que é um planejamento que é feito com muito costume aqui no Rio de Janeiro, por conta do grande espetáculo no Sambódromo. Os auditores fiscais que participam dessa ação, eles vão cobrir desde o trabalho informal, durante o evento, como qualquer outra situação, por exemplo, do combate ao trabalho infantil, nas áreas de segurança e saúde do trabalho, na hipótese de ocorrer alguma situação de grave e eminente risco ao trabalhador. Agora, como que a população pode ajudar a combater o trabalho infantil? Acho que de duas formas. Primeiro, não estimulando, não comprando, não consumindo nenhum desses produtos que são oferecidos pelas crianças que estão sendo exploradas nesse tipo de trabalho. O lugar da criança é na escola. Outra forma que a população pode ajudar é denunciando, através do Disque 100 e dos outros canais de denúncia que todos chegarão ao Ministério do Trabalho para que nós façamos as averiguações.